O Museu Pedro Ludovico é um verdadeiro tesouro da cidade de Goiânia, que guarda consigo a história e cultura da região. Venha comigo conhecer cinco motivos para visitar o Museu Pedro Ludovico Teixeira. Com exposições interativas e rico acervo, o museu oferece uma oportunidade perfeita de mergulhar em um universo de conhecimento e imersão cultural. Considerado o Museu da Cidade de Goiânia, o lugar é repleto de informações sobre a fundação e o desenvolvimento da capital. A própria arquitetura da casa já conta muita história. Um passeio aqui e você sai conhecendo toda a família de Pedro Ludovico, bem como o legado e a trajetória política de cada um deles. E de brinde, ainda se diverte com os detalhes do dia a dia do fundador de Goiânia. A casa é uma verdadeira viagem no tempo. O acervo do museu conta um período histórico. Tem elementos da década de 1930 até a década de 1970. A exposição de móveis, vestuários e objetos pessoais é pedacinhos de uma época que causa nostalgia. Aqui é possível escutar a história de alguém que fez parte dela. Seu Luiz é neto do fundador e é um acervo em pessoa. Apaixonado pelo lar, guia as visitas no museu há mais de 30 anos. Sempre muito animado e cheio de curiosidades da família que ele conhece tão bem. Além de passear pela história de Goiânia, é possível viajar pela cultura de Goiás e conhecer várias tradições e costumes da região. Não perca a oportunidade de conhecer um dos mais fascinantes museus de Goiás. Venha visitar o Museu Pedro Ludovico Teixeira. e até a próxima! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma